Alexandre, XR300 Mais um vídeo do nosso passeio Entre escada e piranhas Passamos por Palmares Estamos indo... Acho que o próximo destino deve ser Kipapá Destino não, ponto de passagem Recurta aí a estrada da Mata Sul Estamos em 3x650 Kawasaki A mais nova é a do Tony lá na frente A segunda mais nova é a de Jackson E a minha é 2018 O cheiro de calde cana O limão... Um pastelzinho com um pão doce Olha É ótimo A mais nova é a do Tony lá na frente O que é que você tem o que você tem o que você tem o que você tem? É um avó É um avó É um avó Um avó Está incomodando já, né? Acho que é a calça aqui, fica dobrando Está procurando a posição Está indo em quantos? 88 A CIDADE NO BRASIL A gasolina aqui já está mais caro, R$6,50 e lá vai o trem, aqui deve ser Catand. E eles tem que esperar? É porque a gente está na rotatória, a gente tem a preferência. Eu não sei se é Catand ou se é de Papá, deve ser um desses dois. Que bom que está esteado, a gasolina tranquila. A gasolina. 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 Tchau, tchau. Olha que paisagem, isso que é bom viajar, porque você vê paisagem diferente do que você está acostumado a ver no dia a dia, isso é legal. Tchau. Aquilo ali em cima é boi ou é pedra? Boi, acho que é boi. Não é boi. Parece pedra, não é? Tão uns vozes no pasto. Tchau. 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 A calibragem dos pneus que eu coloquei aqui está no manual da moto. O pneu da frente, se eu não estiver errado, é de 33 PSI e no traseiro 42 PSI. Aqui é o indicado para o peso que a moto está levando. Tchau. 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 A capacidade de carga da Versys, se não estiver errada, é de 200 quilos, já considerando a Turen, ou seja, 200 quilos a mais do que a Turen, tem de peso em ordem de marcha. Cada uma dessas tem os cavalos diferentes ou são o mesmo cavalo? Eu não verifiquei essas novas, mas se tiver diferença de cavalaria é de um cavalo só. Normalmente as mais novas tem um cavalo a menos, mas acredito que essas três são iguais. A potência é igual. 69 cavalos de potência. Aí é uma Versys bem mais antiga, que é aquela que tem um farol em cima ou embaixo. Ela tem 70 cavalos. Aqui é o... que lugar? Nem olhei. Olha onde? Jaqueira. E Jaqueira no Recife também, né? Não, no Recife tem a Praça da Jaqueira. Aqui é o município de Jaqueira. Vamos ver a média aqui, que deve ter diminuído. Nossa, tá boa ainda, 24.6 km com litro. Na média... Média de... 83 km de rodadas. E aí... Puxa, tá batendo continência ela aí. Sim. Acho que é doido ou não. Deve ser doente. Deve ser doente. Deve ter subido ao quartel. Mas às vezes é uma brincadeira ou um comprimento. Sim. Deve ser doente. Especialmente. Técimo de terroomonas. E aí... Vai sentir que está mudando. É ruim. 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 Ah, você conhece Marquinhos Maraial? É daqui Cantor e compositor Maraial Eita, que coisa linda Deve ser eucalipto, né? É, acho que sim Que bonita aí as S Ah, tá sincronizada as setas Show de bola, meu velho Fechar esse vídeo aqui Vejo você no próximo vídeo Fui